Nove Horas da Madruga É o malandro meu chegado, dizendo compadre, entramos em greve Nove Horas da Madruga, ligaram pro meu barraco Nove Horas da Madruga, ligaram pro meu barraco Atendido e equivocado, quem será em horário tão breve? É o malandro meu chegado, dizendo compadre, entramos em greve É que a balançagem reivindicava, ora veja você A balançagem reivindicava, ora veja você Pra gastar nos cavalinhos, cem por cento do INPC Com vinte de insalubridade, do cavap da viola Com dez de produtividade, da fantasia da escola Um malandro da mão grande, um salário bem compensador Que é pra ele não dar sugestão, em bolso de trabalhador Que é pra ele não dar sugestão, em bolso de trabalhador Nove Horas da Madruga, ligaram pro meu barraco Nove Horas da Madruga, ligaram pro meu barraco Atendido e equivocado, quem será em horário tão breve? É o malandro meu chegado, dizendo compadre, entramos em greve É que a malandragem também castigava, no campo social A malandragem também castigava, malandro no campo social Exigia pra molecada, só brinquedo de primeira Uma área pra rapaziada Jogar ronde capoeira, dois botecos da bancada Bora esta pra saideira, se bora! Um malandro enquadrado, viajar bem confortavelmente Um camburão com o jogo estofado, ar-condicionado e janela de frente Um camburão com o jogo estofado, ar-condicionado e janela de frente Nove Horas da Madruga, ligaram pro meu barraco Nove Horas da Madruga, ligaram pro meu barraco Atendido e equivocado, quem será em horário tão breve? É o malandro meu chegado, dizendo compadre, entramos em greve Nove Horas da Madruga, ligaram pro meu barraco Nove Horas da Madruga, ligaram pro meu barraco Atendido e equivocado, quem será em horário tão breve? É o malandro meu chegado, dizendo compadre, entramos em greve Nove Horas da Madruga, ligaram pro meu barraco Obrigado.